Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui no Que Rebustilho mais uma vez de Santo André para vocês diretamente e exclusivamente pelo YouTube para trazer Duelo de Reinos, hoje nível 2, tá? Hoje o nível 1 a gente já passou para vocês, né? Tem as cartas do Reino de Fogo Laranja, Reino de Gelo Azul e o Reino da Natureza, cartas Verde, tá? Aqui são os tesouros que a gente ganha e hoje vamos com o segundo nível que tem os números, tá? Número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, tá? Vai de 0 a 8, regras bem simples, lembrando que esse jogo eu fiz para trabalhar com os meus alunos, né? Esse jogo já a partir de 6 aninhos já dá para brincar com eles, tá? E é bem legal porque eu consigo trabalhar também com os meus alunos que tem TEA, né? Que é o Transtorno do Espectro Autista, tá? Um jogo bem simples de número, vou tirar o 0 e o 1, tá? O jogo é o seguinte, o 2, 2, quem ganha do 2? O 3 ganha do 2, o 4 ganha do 3, o 5, o 4, o 6, o 7, o 8 ganha de todos, certo? Porém, duas regrinhas que eu fiz, né? A primeira regra, o número 1 ganha do 8, tá? Perde para todos, mas ganha do 8. E o 0, ele empata e deixa a rodada empatada ou suspensa, né? No caso. Então, o que que acontece? Eu vou jogar uma carta, Ana Paula vai jogar uma carta, a gente vai comparar os valores da nossa carta. É muito legal esse jogo, o pessoal começa a aprender os números, saber o valor do número, né? Que o 3 é maior que o 2, que é maior que o 1, né? O 8 é maior que o 7, que o 6, que o 5, e por aí vai. O 0, eles aprendem no final do primeiro aninho e segundo aninho, né? O valor 0. Então, é por isso que é indicado já para os mais velhos, tá? Então, e assim, o poder deles é simples, né? O 1 ganha do 8, perde para todo mundo e ganha do 8. E o 0 empata com todo mundo, tá? Então, ele não perde uma carta curinha que você pode usar para não perder aquela rodada. A gente tem 9 cartas na mão. Quem ganhar 4 duelos, ganha 1 tesouro. Certo. Certo? Entendeu? Entendeu. Quer que repasse as regras? Não necessário. Não? Então, vamos jogar. Então, como que funciona o jogo? Eu escolho uma carta, Ana Paula vai escolher uma carta, a gente põe na mesma e abre as cartas ao mesmo tempo. 6 contra 5, a Ana Paula ganhou. Então, 1 a 0 para Ana Paula. 1, 2 e... 5 contra 3, 2 a 0 para Ana Paula. 6 contra 7. A Ana Paula ganhou. Agora a gente vai ficar feia, está assim. Vai. Porque agora eu estou ficando com as cartas aqui no número baixo. 7 contra 0. Empatou. 8 contra 1. A Ana Paula ganhou. Então, 1, 2, 3, 4 vitórias. A Ana Paula ganha 1 tesouro. Esse tem que ter mais estratégias. É? Entendi. Olha que eu perdi, né? Não é... Não, é porque eu te conheço, né? Você me conhece? Me conhece da onde? Nem te corta. Então, vamos lá. 1 a 0 para Ana Paula. Vamos ver aqui. Vou começar. A próxima. 1, 2 e... 6. Ganhei. 6 contra 4. 0 para mim. Vocês viram que é ruim porque fica refletindo a luz. 1, 2 e... 1, 2 e... 6 contra 5. A Ana Paula ganhou. 8 contra 5. Ganhei. 7 contra 3. Eu ganhei. 0 contra 7. Empatou. 0 contra 1. Empatou. Empatou. Não ganhou, não. 2 contra 8. Ganhou. 3 contra 2. Ganhei. 1, 2, 3, 4. Ganhei. Qual que era a última? 1. 1. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. 1 a 1. Ah, 1 a 1. 1 a 1. Não queria ganhar ele. Não? Não tá bom. Pior que se fosse que tivesse ganhado, né? Se ele ficar triste. 3. Puta. 1, 2, 3, 5 contra 6. 7 ganha. 5 contra 5. Empata. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. 7 contra 5. Empata. 1 contra 6. 6 ganha. 0 contra 8. Empata. 4 e 4 empata. 8 ganhando 3. 3 ganhando 2. E o 2 ganhando 1. Ninguém ganhou. Ah, você ganhou porque você tem mais que eu. Não, tem que ganhar 4. A regra sempre tem que ganhar 4. Era difícil. O 8 ganhando 5. Tá rindo por quê? Tá rindo de quê? O 7 ganhando 6. O 0 empata com 5. O 6 ganhando 1. O 6 ganhando 1. O 8 ganhando 7. O 0 empata com 4. O 4 ganhando 3. O 4 ganha 6. Ninguém ganhou. 2 empata com 2. E 3 ganha 1. O 4 ganha 2. A velha 11hedara. O 7 ganha 1. Você ganha 1. Não está me deixando o seu ganha. Você está atrapalhando. É difícil, né? É difícil, né? O 6 ganha 5. O 6 ganha 5. O 7 ganha 5. já deu 5 7 minutos 3 nervoso empatou empatou vl2 O dois ganhando um, o oito empate com o oito, o quatro empate com o quarto, o C ganhando Três, o C ganhando um, o que foi? Tá dando sim aí, ele não ganha, mas não deixa os outros ganhar, deixa eu falar aí, empata foda? Um, dois e? Não empate, tudo isso é como é que se sente Oito ganhando oito Um ganhando oito Um ganhando oito Quatro em quatro Quatro Três ganhando o três Três ganhando o dois Não dá Tesouro Isso aqui ia ser fácil, baby Nossa, se você ganhar mais um acaba, hein? É só muita coca no lance Muita coca no lance Oito ganhando o sete Oito ganhando o sete Seis perde pro sete Cinco ganhando um Zero e zero e quatro Oito ganhando seis Cinco ganhando quatro Três ganhando dois Pá Ganhou? O joguinho parece interessante Então é isso, galera Gameplay do duelo De reinos nível 2 Com números Aqui no caso, diferente da primeira versão Do primeiro nível Aqui o que manda são os números A força da carta No primeiro Somente a cor da carta O elemento, né? Do reino Que manda sobre o outro Certo? Espero que vocês tenham gostado Já tem na Ludopedia O cadastro do jogo Tudo bonitinho lá E quem se interessar Manda mensagem pra gente A gente vai conversando aí Quem sabe logo logo Tem duelo de reinos Pra todo mundo Jogar Boa Certo, pessoal? Não esquece de deixar o like Compartilha esse vídeo Deixa o comentário Vamos interagir E mais importante Vamos jogar Um beijo No coração De quem assistiu Esse vídeo Quem compartilhou Quem divulgou Ajudou a divulgar os jogos aí E Até a próxima live Valeu E eu fui Beijo, pessoal Tchau, tchau Tchau